Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a PanzerQuartus 2 aqui no canal do Aka, mas por ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui eu já tive a oportunidade de trazer ele antes, tá? Mas acabei não trazendo porque eu não tive tempo de aprender. Esse jogo foi lançado em março ou em maio, alguma coisa assim, eu confesso que eu não me lembro exatamente agora. E ele é um jogo lançado pela Flashback Games, distribuído pela Slytherin, que é uma das parceiras aqui do canal. Eles que me mandaram aqui desse jogo e eles têm por filosofia também, no geral, DLCs para jogos. Mas não são DLCs, ela é paradoxa, é um pouquinho diferente e ela se enquadra, ela se encaixa, essas DLCs, muito bem com a filosofia de como se joga PanzerCorpus, tá? PanzerCorpus, galera, é um jogo baseado na Segunda Guerra Mundial, onde você tem cenários que você tem que avançar, você tem que ganhar esses cenários de alguma forma, tá? Ele é um jogo de estratégia em turnos, muito interessante, muito legal, que eu quero muito mostrar para vocês. Eu ainda não domino o jogo, muito longe de eu dominar o jogo, sou horrível no jogo, mas a gente vai tentar jogar aqui na dificuldade baixa, tá bom? Então eu vou mostrar o jogo para vocês. Então vamos começar a nova jogatina. Eu já fiz algumas partes do tutorial. Antes de começar, de fato, galera, eu só quero mostrar aqui os cenários. Esses cenários aqui são cenários de grande desafio, a parte maior desafio dentro de PanzerCorpus 2. Em particular, a última DLC que eles lançaram trouxe esses dois cenários aqui, batalha de reserva e ofensiva de praga. Então, você pode comandar diversas nações, diversos países que participaram da Segunda Guerra, né? Você pode ter a sensação de estar ali na pele dos caras comandando algumas ofensivas ou defensivas que aconteceram. Por exemplo, ofensiva de praga, que é quando os soviéticos tentam reconquistar a praga. Tem a linha Gótica aqui, ó, muito legal essa jogatina. Tem Creta. Creta, eu confesso que eu não manjo muito. Tem Fall Ways, tá? Que é também uma das clássicas aí, um dos cenários clássicos das guerras, né? E tem alguns cenários fictícios também, com a Defensor do Hike e Guerra de Fior, tá? Então, ok. Aquela ali é a parte mais desafiadora. E, obviamente, dentro do jogo, você tem o modo campanha, que é o que nós vamos jogar. E no modo campanha, eu vou jogar aqui com a Polônia de 1939. Vamos tentar conquistar a Polônia em 1939, que foi uma das ofensivas que o Hike fez. Aqui são os níveis de dificuldades. Eu vou deixar nessa dificuldade aqui. Eu sou bem ruim no jogo, galera. Vocês vão ver, eu sou terrível. Mas vou tentar passar pra vocês, mais ou menos, como que o jogo funciona. Dentro da campanha ainda, eu posso fazer o avanço sul ou o avanço norte, tá vendo? Eu quero fazer o avanço sul, porque sim. Tá mais longe da capital. E é isso. Então, esse aqui é o meu general. General Waka. Eu sou general de Panzer. E meu azar é... Sei lá. Meu medo é desconhecido. E conexões industriais. Pronto, é isso. Sei lá. Eu não sei. Eu só peguei coisas aleatórias aqui, galera. Eu não sei exatamente o que é melhor. Então, beleza. Começou a jogatina. Esse cara aqui, ele vem explicar o que é pra gente, tá? Então, ele tá informado pessoalmente... Esse cara aqui foi informado pessoalmente da invasão sobre a Polônia, denominada de Fall Ways. Que deve começar imediatamente. Perfeito. As estimativas preliminares para a inclusão da operação eram de três meses, mas agora o alto comando exige que a Polônia seja conquistada em semanas. Semanas! É muito legal. O objetivo principal é capturar todos esses lugares que estão em verde no cenário, tá? E pra isso, ele destacou aqui o batalhão, o décimo batalhão pra mim. E ele fala que esse batalhão é um batalhão não treinado, etc. Mas que comigo, provavelmente, eles vão ter êxito. E também ele fala aqui que eu devo conquistar os pontos de travessia o mais rápido possível, porque senão depois fica bem complicado e fica mesmo, galera. Porque quando você vai atravessar um rio... Primeiro, não são todas as unidades que atravessam rios, né? Tanques, essas coisas mesmo, não são boas pra atravessar rios. Segundo, pra eles atravessarem, você tem que atravessar em pontes. Essas pontes podem ser destruídas. Eu não tenho engenheiros nesse batalhão aqui. Engenheiros constroem pontes, tá? Basicamente isso. E ele também fala que a declaração de guerra ainda não é oficial. Então, se eu conquistar aqui, esses casos não vão ter reforço. Reforço, basicamente, é questão de suprimento, questão de novas unidades, tá? É bem interessante aqui. Beleza, ok? Let's go! Informações adicionais, é isso. Olha só, galera. Eu vou dar um repasse... Vou tentar dar uma passada aqui no que é o jogo, tá? Primeiro, o jogo tem diversos tipos de unidades. Eu tenho infantarias aqui, eu tenho aviões, eu tenho... Eu andei com esse avião sem querer. Eu tenho aqui... Isso é um problema que eu acho do jogo, porque o botão pra andar é o mesmo... Enfim, whatever. Eu tenho aqui artilharia, eu tenho um monte de coisas aqui, tá? Eu tenho tanques, eu tenho carros de reconhecimento, eu tenho caças... Enfim, tem um monte de coisas. Esse é o ponto. E o que que acontece, galera? Existem vários pontos estratégicos aqui que eu tenho que conquistar. Eu tenho que conquistar esses pontos aqui de travessia, tá? E também seria interessante chegar em Kielce pra facilitar a minha vida nessa missão, né? O ponto mais rápido de chegar em Kielce é vindo por embaixo mesmo. Talvez a gente faça esse caminho aqui. E é isso, tá? Então, beleza. Então, tem diversos tipos de unidades. A primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa que você tem que saber é isso aqui. Esses números aqui. Esses números aqui são importantes. Primeiro, você tem a capacidade do seu exército, né? Isso aqui é como se fosse a quantidade de regimentos que você consegue controlar ao mesmo tempo. Eu tenho 34 slots ocupados e 36 de capacidade. Cada unidade não necessariamente ocupa um slot só. Dependendo da unidade, ocupa mais de um slot. É importante saber isso, tá? Isso aqui é como se fosse baseado no suprimento que você recebe. Você tem uma certa quantidade de suprimento. E a certa quantidade de suprimento aguenta até 36 unidades. Não necessariamente unidades, mas 36 slots, certo? E você ocupa esses slots escolhendo as unidades que você pretende utilizar. Isso aqui é como se fosse o dinheiro. Na verdade, aqui dentro do jogo é Prestígio, que chama. E o dinheiro você usa para comprar, para contratar, para trazer mais unidades para o seu batalhão. Como que eu contrato unidades aqui? Comprar unidades, tá? Então, aqui tem diversos tipos de unidades que eu poderia adicionar ao meu batalhão. Inclusive, eu tenho dois slots ali que eu poderia usar esses dois slots. Com algum tipo de unidade. E, na verdade, eu vou usar... Eu acho que eu quero... Eu queria mais... Eu não quero isso aqui. Eu queria infantaria, sabe? Eu queria infantaria. Mas eu não tenho slot suficiente para ter infantaria aqui. Então, eles olhe diz... Eu vou contratar um carrinho aqui. E, para mim, está mais do que ok. O carrinho é melhor do que nada. Vamos contratar esse carrinho aqui. Beleza? Vamos colocar ele aqui, ó. Um negócio amarelo. Perfeito. Os lugares amarelos é onde você tem direito de colocar unidades. Então, vamos começar a nossa jogatina, tá, galera? Vamos fazer movimentações. Uma coisa que é importante a gente entender de cada unidade é o seguinte. Cada unidade, ela tem alguns strengths, tá vendo? Engenheiro militar. Combate aproximado. Ela tem alguns strengths. Cada tipo de unidade. Isso aqui são pioneiros, tá? Isso aqui é infantaria de verdade. Isso aqui são pioneiros. As infantarias de verdade, elas podem fazer marcha forçada. Um monte de outras coisas. Não queremos fazer marcha forçada com as unidades. É bem ruim. E cada unidade, ela tem a quantidade de força que ela tem. Como se fosse a vida dela. E quanto mais forte ela está, melhor ela luta, no geral. E ela tem também aqui o nível de supressão. Quando você faz supressão nas unidades, Basicamente, isso significa que essas unidades, Ela dá uma quebrada na formação dela. E quando ela dá uma quebrada na formação dela, Ela luta pior, tá? É importante entender isso. Algumas unidades também precisam de combustível. Algumas unidades precisam de munição. Entre cheiramento que você consegue fazer, Dependendo do lugar que você está. Enfim, várias coisas desse tipo, tá? Eu quero andar com essa unidade pra cá. A unidade vai ficar aqui no rumo. Aqui, eu sei. Eu já sabia, tá, galera? Eu ataquei sem querer. Eu ataquei sem querer. Não era pra ter atacado, mas whatever. Eu já sabia que aqui ia ter um anti-tanque, tá, galera? Então, por isso que eu fiz isso aqui também. Eu quero andar com essa unidade pra cá. Eu quero muito tomar esse posto aqui, tá? Esse posto aqui, pra mim, não é tão importante quanto aquele posto lá. Eu quero... Isso aqui é um caça, né? Eu quero usar meu bombardeiro estratégico. Eu ia fazer isso. Eu já usei você. Oh, fuck. Cadê o outro bombardeiro estratégico? Ok. Vem pra cá, por favor. E ataque ali. Ataquei. Pronto. Agora que eu bombardeei. Aí, agora sim, eu ia tentar tomar esse lugar, tá? Então, tomei o lugar. Eu ainda não consigo andar pra cima dele, mas isso tá ok. Esse cara aqui, eu acho que eu vou andar pra cá. Vou andar pra cá. Pra começar a quebrar a formação desses caras aqui embaixo, tá? O importante, isso aqui também é uma infantaria, né? Consigo quebrar a formação ali também. Vou mandar um e quebrar a formação ali embaixo. Perfeito. Esses tanques, eles conseguem vir pra cá? Conseguem, mas tanques são horríveis pra tomar cidades, galera. Você geralmente não quer tomar cidades com tanques. Essa unidade aqui, ela toma muito dano. Uau. Muito dano. Pera aí, então. Deixa eu pegar... O meu caça. O caça não faria nada, nem que pena. Inclusive, o caça, eu preciso trazer ele pra cá pra que ele proteja essas unidades aqui. Bem importante. Vem pra cá, caça. E esse outro caça aqui, ele pode... Cadê? Esse outro caça aqui, ele pode vir aqui dar dano a essa caça. Perfeito. Você, eu vou trazer pra cá. E eu vou trazer você... Ah, que pena. Beleza, eu cerquei essa unidade. Uau, tô tomando muito dano, né? Vocês podem... Esses caras não vão sair dali tão cedo, né? Deixa eu trazer você pra cá de uma vez. E você pra cá. Vou cercar esses caras. Ainda não tá legal esse dano aqui. Eu tô levando muito dano. E causando pouco dano neles. Eu não me importo de perder meu carrinho. Acho que o carrinho é ok. Vou tirar com o carrinho primeiro. Perder 3 de dano dele. Dar 3 de dano. E tirar 1 de organização dele. Tá vendo? A supressão ali tá subindo. Porque agora eu levo menos dano com minhas unidades. Isso me parece um pouco mais interessante. Isso me parece bem mais interessante. Beleza. Eu quero... Eu não consigo tomar, infelizmente. Whatever. Ah, beleza. Vocês correndo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Afugentei essas unidades. Beleza. Tranquilo. Maravilhoso. Essas unidades aqui... Eu meio que não queria tomar um de dano numa cavalaria também. Mas é melhor tomar do que... Do que... Enfim. Não sei porque que diminuiu o dano que esse cara daria. Mas ok. Ele só perdeu... Só tomou supressão agora. Perfeito, galera. Então, é isso, tá? Uma coisa que é importante dizer. Que eu acabei não comentando. Olha só. Cada unidade, tá? Ela tem aqui... Esse é ao redor dela. Esse nível ao redor dela é o nível de ameaça dela. Então, essa unidade aqui, ela tá cercada. Essa bolinha aqui nela apareceu. E não tem nessas outras unidades, tá vendo? Porque essa unidade tá cercada. O que que significa a unidade tá cercada? Primeira coisa. Significa que suprimento não está chegando nela. O que que significa suprimento não chegar nela? Significa que se ela atirar, tá? Ela não consegue atirar mais. Tá vendo essas bolinhas brancas aqui, ó? É a quantidade de tiros que essa unidade consegue dar. E pra ela repor essas bolinhas, suprimento tem que chegar pra ela. No caso da cavalaria. No caso de tanque, ainda é pior. Porque tem a questão de combustível e outras coisas desse tipo, tá? Em teoria, você tem suprimento infinito. Desde que esse suprimento chegue em você. Então, essa unidade que ela tá cercada, primeiro. Porque esse tanque tá aqui em cima. Então, ele... O nível de ameaça dele é toda essa região aqui. Tá vendo? Então, aqui, aqui e aqui. Está ameaçado por esse tanque. E esse tanque aqui, o nível de ameaça dele é aqui ao redor. Então, aqui, aqui e aqui. Está ameaçado por esse tanque. Logo, essas duas unidades cercam essa. E essa não consegue receber suprimento, tá? Não é tão terrível pra uma cavalaria. Ela ainda tem dois tiros ali. Provavelmente vai bater em retirada. Mas é ruim. Pra quando você tem tanques e coisas desse tipo. Outra coisa importante. Vocês viram que várias unidades aqui, elas se movimentam por muito, né? Elas conseguem andar muitas unidades, né? Mas isso não é verdade se uma unidade estiver encostada em você. Como esse tanque está encostado nessa cavalaria. Essa cavalaria, ela não consegue andar infinito pra trás. O tanto que ela normalmente andaria. Ela vai andar só por uma unidadezinha, tá? Que ela consegue bater em retirada ali. Acho que é importante comentar esses pequenos detalhes aqui. Deixa eu tomar esse lugar. Beleza. Tomado esse lugar. Ganhando um pouquinho de dinheiro. Maravilhoso. Perfeito, perfeito. Acho que a gente usou bem as artilharias e tudo mais ali. Vamos passar o turno. E vamos ver o que vai acontecer no próximo. O cara veio me bombardear aqui. Que é uma porcaria. Eu coloquei o caça pra proteger aqui. Ele veio me bombardear aqui embaixo. Acontece. E aqui eu fiquei cercado por um monte de unidades. Isso não é legal. Isso não é legal. As unidades me atacaram. Eles vão morrer. Não entendi o que eles atacaram. Ok. Tranquilo. Eu quero matar esse caça aqui. Isso aqui é um caça. Não. Isso aqui não é um caça. Cadê meus caças? Isso aqui é um caça. Isso aqui é um caça. Vou vir pra cá. Vou atacar essa unidade aqui. Eu não quero deixar aviões aqui de bobeira. Deixar aviões de bobeira é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Todo avião que eu puder matar, eu não vou matar. Beleza. Destruído com sucesso. Tranquilo. Essa unidade aqui. Deixa eu tirar um pouquinho da força dela primeiro. Quero andar com esse cara aqui pra cá. Por favor. Deve ser pra cá. Ok. Anda um pouquinho pra cá. Essa unidade aqui eu quero andar pra cá. Basicamente eu tô abrindo espaço pra essa unidade que se movimentar. Quero tirar ela daqui pra ela deixar de ser cercada. Pronto. Meu carrinho de recon. Eu vou trazer pra cá. Você. Aí que tá, né? Que formação que nós vamos quebrar primeiro? Quero dar dano ali ou quebrar essa formação? Vou andar com você um pouquinho pra cá. Ficou cercado. Eu te cerquei. Eu cerquei meu carrinho. Mas é porque eu queria chegar aqui com esse tanque. Você tá atirando ali. Esse cara aqui ele não consegue andar muito. Eu vou andar com ele pra cá. Então no próximo turno ele não consegue atacar. Nesse turno ele não consegue atacar. É a unidade minha também. Eu também quero vir pra cá. Então vamos lá. Primeiramente bombardeiro tático, tá? Bombardeiro tático. Eu quero que você venha pra cá e causa dano aqui. Tank. Você também. Eu quero que você venha pra cá. E quebra um pouco a formação. E quando aparece azulzinho, galera. É porque ele só vai quebrar a formação, tá? Acho que é importante dizer isso. Você vem pra cá. Beleza. Então ataca aqui. Quatro de dano. Fechou. Agora a sua vez. Acho que você consegue destruir essa unidade. Todo tanque, galera. Ele tem isso aqui. O que chama superar, tá? Quando ele destrói uma unidade em campo aberto. Ele ganha aquele bônus ali de superar. O que é o superar? Ele consegue andar, basicamente. Você consegue vir até aqui? Quero ir com o Recon primeiro. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Vou passar com meus tanks desse lado aqui. Beleza. Isso aqui tá me travando um pouco, né? Tá me travando um pouco. Vamos tentar conquistar isso aqui rapidinho. Eu já ataquei com você. Tem outro carrinho de reconhecimento. Você daria dano ali. Não é necessariamente o que eu quero. Três de oito tá ruim. Dois de dois tá horrível. Tá bom. Eu vou tentar tirar essa unidade daqui. Ela me atrapalha bastante. Infelizmente, ele movimentou pra lá. Não foi o ideal. Então, agora você ataca aqui. Beleza. Você ataca aqui em três de oito. Parece bem interessante. Se eles se movimentassem... Pera, what? Eu não consigo movimentar com ninguém? Oh, no! Tá zoando. Pô, tá zoando. Eu quero conquistar aquilo ali, pô. Mandei mal, hein, galera. Mandei mal. Eu pensei que ia dar pra conquistar, mas... Mas ok. Whatever. Não foi nesse turno ainda. Tá bom. Vamos terminar o turno. Carrinho de reconhecimento aqui. Infelizmente, travou minha movimentação. Anti-tanque. Vai destruir meu carro, provavelmente. Quase destruiu. Quatro danos. Beleza. Então, vamos lá. O que que eu quero colocar aqui? Eu acho que eu quero colocar uma unidade cheia aqui. Você vai pra cá. Esse cara aqui, ele se movimenta um pra cá. E quebra essa formação. Você consegue atacar aqui? Consegue. Ataca aí. Vou derrubar a escala de uma vez por todas. Fazer ele correr. Infelizmente, eu não consigo tirar você daqui. Você consegue sair. E atacar aqui na frente. Beleza. Tranquilo. Eu quero continuar vendo o que que tem aqui pra frente. Você consegue ir muito pra frente? Consegue. Ali tem uma unidade. Beleza. Esse tanque aqui, eu vou trazer ele pra baixo. Essa unidade aqui, eu vou forçar a marcha com ela pra cá, eu acho. Essa unidade aqui, eu não consigo andar com ela. Essa unidade aqui, eu não consigo forçar. Mas eu consigo trazer pra cá. E você... Eu também vou trazer pra cá. Você é um caça. Vem aqui destruir essa unidade. Cadê o bombardeiro? Você é um bombardeiro, certo? Não. Cadê? Ok. Eu quero que você venha aqui e cause dano nesse cara. Cadê o outro bombardeiro? Também tá aqui. Eu quero que você venha aqui. E dê uma derrubada nesse cara. Meu caça. Eu quero que venha proteger esses caras. Perfeito. Ah... Vou tomar 3 de dano aqui. Qualquer coisa que eu tente fazer aqui com meus tanques nesse lugar vai ser terrível. Porque... Eu fui bloqueado por um anti-tanque, basicamente. Basicamente, esse anti-tanque aqui, ele me travou. O que é uma porcaria. Porque eu não tenho nenhuma infantaria ali. Tá, vamos forçar a passada aqui, né, galera. Tentando destruir esse carrinho aqui, vai. Infelizmente, esse cara aqui eu não consigo atacar. Qual que é esse cara aí, então? Um tanque atacando um anti-tanque não costuma ser boa com essa. Não costuma ser. Mas tudo bem. Consegui passar ali. Forçar com meus tanques. E todo o resto eu já tinha movimentado. Então, perfeito. Vamos passar o turno aqui. Olha esse jogo aqui. Aquele famoso jogo de um turno a mais, sabe? Não, só mais um turno. Só mais um turno. Só mais um turno. Quarto turno. Beleza. Finalmente, meu recon. Ele pode ir pra cá e me mostrar o que tá rolando pra trás aqui. Vamos ver. Aqui não tem nada. Interessante, né? Esse cara aqui, ele não consegue chegar lá. Meu tanque, ele consegue. Mas não adianta muito. Então, eu vou ficar a um pouquinho de distância aqui. Que eu queria ver o que tem atrás. Tem um tanque ali, tá vendo? E aqui eu tenho artilharia também. Que eu quero chegar perto aqui. Esse cara aqui, eu não consigo andar muito. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Você também, eu quero trazer pra cá. Legal. Aviões. Armadeiro tático. Consigo destruir você. Consigo dar três de dano aqui. Deventemente, eu quero dar esses três de dano aqui. Ele vai se movimentar? Não. Beleza. Então, eu vou atirar nesse cara aqui primeiro. Vou ganhar o trespassar, porque eu destruí a unidade. O que? Por que? Alguém tá me zoando, né? Superou. Beleza. Vem pra cá. Destruir isso aqui. Superou de novo, eu acho. Beleza. E agora, venha pra cá. E beleza, ok. Vou se eu consigo vir pra cá. Vamos dominar esse posto aqui. Vou se eu não consigo movimentar mais. Tranquilo. Vamos lá. Isso aqui é um caça. Eu quero bombardeio. Bombardeio. Estratégico. Venha pra cá. Uau, ele não consegue. Ele não chega ali. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Bem ruim, galera. No caso, eu acho que a distância que ele cobre é menor ainda. Puts. Puts, putz, putz. Eu tenho alguma outra base aérea? Não que eu esteja vendo. Não que eu esteja vendo. Ok. Vou andar aqui pra frente. Isso aqui é um anti-tanque ou é um anti-aéreo? É um anti-aéreo. Anti-aéreo é tranquilo de atacar com tanques e tudo mais. O problema é que é uma cidadezinha, então é ruim de atacar com tanques. Porque é uma cidade. E... Por enquanto é isso. A gente vai passar o turno. Eu deveria ter conquistado o K-Aus. Não consegui. Ainda bem que eu coloquei esse caça aqui. Eu sabia que ele ia vir. Eu sabia que ele ia vir. Tinha certeza. Eles vieram me atacar aqui. Ok. Oh, crap. Isso aqui é ruim. Bem ruim. Hello there. Não, não ataca meu coisa, pô. Tá zoando. Toma aí. Viu? O que você queria aí. Ok. Não consigo movimentar muito com essa unidade. Vamos movimentar até ali. Encostar aqui. Acho que aqui eu tiro o suprimento dessa unidade. Aqui eu tiro também? Não. Aqui eu tiro. Mas aqui essa unidade tá morta. Se na verdade eu tenho que bater em retirada. Não tem muito o que fazer, não. Oh, crap. Eu ataquei sem querer. Completamente sem querer. Vai variar. As unidades não chegam. O fato dos aviões não chegarem lá é bem ruim. Eles não chegam mesmo. Ok. Whatever. Não caça. Não caça. Cais pra defender esse lugar aqui. Deixa eu começar a cercar esses lugares. Os caras aqui estão cercados. Isso é bom. E agora eu vou começar a causar dano aqui. Zero de dois. Você já atacou? Tira o negócio ali. Você não tá causando dano suficiente aqui, não. Cara, por que que você tá tomando tanto dano aqui? Não faz muito sentido. Vamos cercar aqui, Kels. Esse é o meu carrinho de recall. Quero ver o que que tem pra cá. Beleza. E esse tanque aqui eu simplesmente vou embora. Eu preciso conquistar mesmo esses pontos verdes. Tá vendo, galera? Esse aqui é o primeiro. E aqui a defesa dele está bem forte. Eu precisava colocar uma unidade ali. Precisava muito colocar uma unidade aqui. O problema é que você vai tomar muito dano desses caras. Inclusive é perigoso você morrer. Tá, esse cara eu não quero movimentar ele. Mas eu vou defender ele colocando essa unidade aqui. Whatever. Antes perder um carrinho do que perder qualquer outra coisa. E falta o nosso carrinho de recall. Vamos vir pra cá. O data cabeçal, o que que tem atrás? Aqui tem um monte de tanque. Uma artilharia. Tá? Bem interessante descobrir isso. E conhecimento é muito bom por conta disso. Tem noção do que que você vai enfrentar. Você tem que tá aqui desde quando, hein? Provavelmente desde muito tempo, né? E uma que precisam de unidades. Deveria ter destruído aquele ali também. Agora já foi. Cara, esse avião aqui acabando com a minha artilharia não tá legal. Eu imaginei que eles iam fazer essa troca aqui. Fazia sentido. Essa troca aqui também é bem ruim. Ok. Seis turnos de quinze. Tá difícil. Tá fácil não. Eu quero trazer você pra cá. Eu quero abrir mais espaço aqui pra mais unidades. Tá vendo, galera? Beleza. Então vamos quebrar a formação ali. Esse cara aqui conseguiu ir pra cá e quebrar ainda mais a formação ali do meio. Beleza. Esse cara aqui eu poderia avançar com ele. Pra abrir espaço pra essa unidade. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu falei, se ele for destruído eu não me importo muito. Vamos começar com esse três de seis aqui. É o melhor troca que eu posso fazer. O cara já correu. Pena, porque eu não consigo pegar ele agora. Na verdade eu consigo. Venho pra cá. Pronto. Conquistado com sucesso. Esse um pra um aqui não me interessa muito. Esse um pra um aqui é bem ruim. Vai tudo bem. Trazer meus tanques aqui pra baixo. E é isso. Os caras iam atacar? Ah. Cara, aquele cara ali atratando minha artilharia tá bem ruim, né? Minha artilharia vai ser bem útil pra mim. Vim aqui atacar. Tomou três de dano. Uau. Ele vai ser destruído agora. Oh no. Não foi destruído. Yes. Ainda bem. Ok. Você entrou na minha zona. Tá. Eu quero... Vamos tentar destruir essa unidade aqui primeiro. Quero abrir espaço aqui. Você vem pra cá. Destruir essa unidade. Beleza. Aí ativou o superar. Ande um pouquinho. Ataque aqui. Vem pra cá. Eu atirei com os dois, ó. Já. Ataque aqui. Beleza. Não consegui superar, mas isso tá ok. Essa unidade consegue fazer esse trago aqui? Não muito. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou fazer essa troca de um pra dois ali primeiro. Agora de um pra cinco. O cara já correu. Desmente esse cara aqui não vai conseguir fazer... Não vai conseguir destruir aquela unidade. Mas tudo bem. Eu vou continuar perseguindo. Vem pra lá. Isso tá ok, né? Não consigo fazer mais nada, não. Conseguiria movimentar a artilharia. Pra cá, talvez. Movimentar ela até aqui. Acho que faz sentido. Essa artilharia aqui tá bem ferrada, né? Essa artilharia aqui tá bem mal das pernas. A sua unidade aqui, aparentemente, ela ficou presa ali pra sempre, né? Não se movimenta mais. Ela decidiu que não vai se movimentar mais. Tá com esse cara aqui. Não vou tomar muito dano. Então tá de boa. Se eu vou tomar dano na minha organização. Beleza. Ok. Turno passado. Galera, esse jogo aqui é um jogo de mais um turno, né? Não tem jeito. Cara, vai perseguir outro. Pelo amor de Deus. Que havia um chato. Deus do céu. O que que você atacou? Não faz com que eu não entendi o que ele atacou ali. Tá, eu vou vir pra cá. Eu vou atacar esse cara. Pronto. Boa. Aqui eu não dou dano. Você dá um de dano. Ok. Vamos destruir. E agora com o meu tanque eu vou tentar usar um super ar aqui, ó. Beleza. Superou. Deveria ter superado pelo menos. Aparentemente não foi o caso. Tem essa unidade aqui, né? Vou andar um pra trás. E tentar diminuir a organização dessa unidade. Se eu vier pra cá. Olha que esse cara aí. Essa unidade pode vir pra cá. E você tá bem inútil, né, tanque? Você tá bem inútil. Tá, você já atacou essa troca que é ruim. Cara, só tem trocas ruins aqui pra fazer. Holy cow. Isso aqui é perigoso. Bem perigoso. Tá bom. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente tenta acabar com esse cenário, tá? Se vocês gostaram do jogo, deixa aqui nos comentários pedindo mais episódios. Que eu consigo trazer pra vocês. O jogo é bem interessante. Eu confesso que ele é muito, muito imersível, eu diria. Você começa a jogar, você joga infinito. É tipo, mais um turno, mais um turno. Não vai dar certo, vai dar certo. Cara, é foda. É bem legal. E uma das coisas que eu não comentei pra vocês aqui, que algumas unidades desse batalhão, por exemplo, elas vão me acompanhar. Quando elas me acompanham, pode ser que elas consigam progredir. Elas consigam evoluir. Virar unidade de elite e tudo mais. Então, por isso que ele falou sobre o treinamento lá no início, tá? O jogo é bem legal, galera. Vale a pena, tá? Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.